Os políticos são bando e privilegiados. E nós sabemos, todos nós sabemos, quando nos relacionamos com as políticas públicas por dentro, o que significa fazer um serviço público, que é feito para quem não tem nada, ou não pode pagar esse serviço. Que são pessoas encobrecidas, que são pessoas de dois, acolhecidas, que são pessoas que não são violentas. São situações degradantes, mas não são o melhor espaço, porque a gente vai para as escolas, é um frio de rachar, as crianças, uma estadística, que tem dor de frio. Nós chegamos em escola de bairro, de um ano, e descobrimos que as escolas infantis, que as crianças, 5 da 7 ao 19, elas só tem 4 alimentações, e que os jantar, as crianças pequenas. Agora nós estamos completando isso, e isso precisa mudar. As crianças pequenas vão para casa, para nada, eles podem beber, um ano, dois anos, três anos, por uma redução criminosa de alimentação. Essa é a redução do Estado público. Essa redução do Estado público é aladiado, aladiado, balado, por todos os meios de comunicação e dos gestores, atualmente, que precisa ter isso aqui. O Estado público tem uma responsabilidade enorme, que é promover de políticas públicas, para quem não tem acesso a audiência, e nós, portanto, definimos que já tínhamos muita responsabilidade, quem quer essas políticas públicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.